Alô meu povo, estamos de volta com o primeiro impacto, agora 7 horas mais 55 minutos. Você que aguardou durante o intervalo, muito obrigado pela sua audiência. Você que está com a gente, tem um dia muito, mas muito produtivo, tá certo? Aproveita isso a quinta-feira e presta atenção, porque poucas horas depois de fazer um gol pela seleção brasileira, nas eliminatórias, o meio atacante William recebeu uma péssima notícia, a morte da mãe. Veja. Há dois anos, Maria José lutava contra um câncer na cabeça. Nas redes sociais, William postou uma foto ao lado de Dona Zezé. Num poema, ele diz que sentirá saudades da mãe e usou as hashtags Minha Rainha, Minha Guerreira. Há um mês, o jogador do Chelsea já tinha publicado uma outra mensagem na internet falando sobre o drama da mãe. O chefão do UFC, Dona White, rebateu críticas feitas por Anderson Silva na semana passada. O lutador brasileiro disse que foi maltratado e se sentiu desprezado após sua última luta. Chamado às pressas, ele teve dois dias de preparação para encarar Daniel Cormier. Dona White cravou. Se tem um cara que está longe de ter sido maltratado, é ele. E ponto final. O brasileiro Gabriel Medina ficou em segundo lugar na etapa da França do Mundial de Surf. Líder da temporada de 2016, o havaiano John John Florence foi eliminado na semifinal. Com isso, a diferença entre os dois melhores surfistas do ano caiu de 4.200 para 2.700 pontos. O campeão da etapa francesa foi outro havaiano, o novato Kenya Singh. E vamos fofocar agora. A cantora Ivete Sangalo e a modelo Gisele Bint fizeram um dueto da música Quando a Chuva Passar. Sucesso da Rainha do Axé para uma campanha publicitária. Você está vendo aí. Para a surpresa de todos, a modelo mostrou que consegue arriscar uns acordos no violão. Tipo que nem eu, né? Claro que com a supervisão de um dos maiores nomes da música brasileira. O resultado ficou incrível. Dá só uma olhada. Vamos ouvir, vamos ouvir. E agora, e agora vem comigo aqui porque a cantora, Janete Jackson. Janete Jackson. A irmã do Michael Jackson confirmou que está grávida. É do primeiro filho aos 50 anos de idade. Roda a VT. Em abril, Janete surpreendeu o público ao cancelar diversos shows da turnê que marcavam o retorno dela aos palcos. Na época, ela se limitou a dizer que estava planejando a família junto com o marido. A confirmação da gravidez foi feita agora pela revista People. A publicação exibiu uma foto da irmã de Michael Jackson mostrando um barrigão. Passageiros de um voo comercial que ia da Holanda para a Inglaterra se surpreenderam ao dar de cara com a duquesa Kate Middleton. Ao invés de usar um jato particular da família real britânica, Kate usou um avião comum. Ela foi escoltada por seguranças e desembarcou antes dos demais passageiros. Essa foi a primeira viagem oficial da duquesa sem o príncipe William e os filhos. O cantor Nick Jonas acaba de lançar o clipe da música Voodoo. O caçula dos Jonas Brothers aparece curtindo uma noite psicodélica em New Orleans, nos Estados Unidos. Por enquanto, o vídeo só está disponível para assinantes do Tidal. Mas nós separamos um trechinho para você. Faça uma olhada. Bomba, 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 bomba! Foi divulgada a lista dos astros que já morreram, mas permanecem, ó, lucrativos ganhando dinheiro. Roda aí! Como esperado no topo, o rei do pop Michael Jackson com uma receita recorde equivalente a quase 2 bilhões de reais. Prince ficou em 5º lugar no ranking, com mais de 80 milhões de reais. O astro David Bowie, que morreu de câncer em janeiro deste ano, conquistou a 11ª posição com quase 35 milhões de reais. É isso aí, muito obrigado você que participou através do Twitter, com a hashtag Primeiro Impacto. Olha só a criançada participando, é todo mundo participando do nosso Primeiro Impacto. Muito obrigado pela enorme e grande audiência de hoje. A gente volta amanhã às 6 em ponto. Eu te espero aqui no SBT ao vivo. Tchau, fique agora com o Carrossel Animado. Beijo, Brasil. Tchau, obrigado, 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 gente. Tchau. Tchau. Tchau.